O Coduro é um livro aberto para todos nós! Ai, Coduro na casa! Coduro! Coduro fatiga barreira! Vai coletar! Vai dar bum! Tá passando! Isso é Coduro! E é Angola! Sempre a subir aqui na casa! Sai e desce, amacote! E qual é o lugar que tu me darias, mentor? Quem bate mesmo agora é a defesa do Rangel, puto! É muito lindo! Agora tá a sair aí putos a soltarem também, ai, burger, burger! Como é a hora? São Coduristas que estão fustos no mercado! Bifos na casa! Bifos não! Eu não me bife com esses putos porque todos eles estão na minha responsabilidade! Quando eu tô em parco, ela tá em parco! Eu sempre dou mais show do que ela! Tás a ver? Tás a ver? Não há bifo nenhum! O quê? A gente é do Cimini! Viva Coduro! Sempre! 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 Obrigado.